o salve salve gamers do canal de gabriel gamers diego gamer na área e o vídeo é o seguinte vídeo de hoje é o seguinte galera anunciou a nintendo nintendo switch lite vai ter mais um nintendo na família vai ter mais um nintendo switch na família suíte agora o suíte virou uma família suíte para o mundo da nintendo e foi anunciado o novo suíte que é esse modelo que vocês estão vendo aí que vai ter na cor é cor azul bebê como as pessoas falam vai ter na cor amarela e na cor cinza beleza galera que vai ser lançado no dia 20 do nove 2019 este ano ainda viu galera vai ser anunciado esse nintendo suíte e vamos para mais dicas que tem coisa que vai ter aí sobre suíte bom galera então o suíte ele vai ser um console é portátil não vai ser que nem o suíte o suíte clássico que o suíte clássico ele pode ser modo portátil modo na tela na tela que quer dizer é ligar a televisão não vai poder jogar ele em modo na tela só modo portátil galera e ele é menor que o um pouquinho menor que o suíte normal vou mostrar uma foto daqui a pouco vocês verem e foi anunciado também que o suíte vai conseguir usar o joycon vai conseguir para poder usar o joycon é nele e usar com do suíte portátil mesmo do suíte light é não vai ser destacado que nem o do suíte anterior mas o o joycon do suíte anterior você vai conseguir usar nele entendeu e não é muitos jogos que não vai conseguir que não vai dar para usar nesse suíte então tem alguns jogos tipo que eu falo não muito jogo jogos que usa muito movimento essas coisas aí não vai poder usar nesse suíte mais jogos portátil vai ter beleza vamos com mais notícias tá aí gamers para você ver a comparação entre os dois suíte e essa é pra vocês verem uma foto aí da comparação do tamanho dos dois suíte pra vocês verem e também foi anunciado uma versão que eu achei muito linda que é uma versão de pokémon do novo suíte uma versão que que lançaram e que anunciaram aí que vai ser lançado também uma versão do suíte light versão pokémon e eu achei lindo e tá aí a foto para vocês dá uma olhada aí a opinião do dia o gamer agora é que eu acho o que eu não acho sobre suíte eu acho vantagem ou se não acho vantagem vocês comprarem um nintendo switch desses aí viu galera bom eu acho assim você tem que colocar na balança o que vocês acham sobre o que vocês querem fazer com o suíte vocês querem só usar o modo portátil compensa 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 porque ele foi anunciado por 200 é por 200 dólares e vai ser o caso não tem 100 dólares mais barato que o suíte anterior beleza então compensa se você for jogar só no modo portátil compensa compensa sim se você for pelo preço compensa também pelo preço porque vai ser mais barato e e se vocês forem querer jogar um console na televisão e portátil não compensa você comprar compensa você comprar a versão anterior do suíte porque a versão anterior é as duas coisas agora esse suíte não vai vincar com a doc que aquela bola que você foi na televisão que faz aí transmitir a imagem não vai ter como colocar um cabo hdmi para jogar na verdade é só portátil mesmo então esse novo suíte light é só pra vocês que querem jogar portátil então seja é vantagem também pra vocês que que são amantes de portátil e são do 3ds que ainda não emigrou para o suíte porque só querem saber do portátil então eu acho que foi uma sacada boa da nintendo porque uma sacada boa da nintendo porque a nintendo está querendo trazer todos os públicos para o seu lado para o seu lado nintendo como assim para o seu lado nintendo eles querem trazer o pessoal que que gosta de jogar só em console portátil jogar entrar para a família suíte que agora virou uma família suíte virou eles querem trazer vocês para jogar na família suíte vocês que que são da do 3ds que não não emigou para o suíte trazer vocês para o suíte eles querem também trazer você que gosta de levar seu console tem um controle mais mais pequeno mas para jogar para colocar no bolso colocar até numa bolsa querem trazer o pessoal deste desse modo querem trazer querem ter todos os públicos no mundo do suíte vocês é aqueles com gamers que gosta de escutar de jogar o console na televisão é só vocês pegar o suíte anterior entendeu vocês querem jogar o suíte em todos os lugares você vai ter sua forma de jogar entendeu e outra eles são trazendo também o público que querem comprar um console novo da nintendo e pagar mais barato então é uma forma de vocês jogarem alguns bons jogos do nintendo suíte para esse novo suíte em um preço mais em conta não pense mais em conta quer dizer é o console porque os jogos vai continuar o mesmo preço de sempre viu galera então ou seja vocês para saberem o que vocês vale ou não a pena você comprar um suíte light você tem que ver o que vocês vão fazer o que vocês não vão fazer vocês querem só modo portátil compra e seja feliz e já eles querem comprar um controle novo da nova geração mais barato compra e seja feliz se vocês querem que vocês eram 3ds não migou para a família suíte e que é e que é um controle mais atual um miga para o nintendo é suíte light e está bom tamanho que vocês é é um gamer que ainda não comprou um suíte estava pensando em comprar aí você tem que ver o que vocês vão fazer entendeu e você é um gamer que quer jogar suíte na televisão compre o o suíte antigo e seja feliz e esse é o vídeo do diego gamer para vocês e deixe um like se inscreva no canal e é isso aí galera qual o que o diego gamer disse aí vocês verem o que vocês acham pra vocês se vale comprar ou se não vale comprar e comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre esse novo suíte suíte light para vocês beleza e é nóis galera abraços